Música 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 Me chamar um nove, levanta a mão e fala Música 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 Então, eu estou bem ansiosa para o dia de hoje Eu acho que vai ser muito cansativo Vão ter algumas coisas que a gente não está acostumado no dia a dia, né, dentro do boxe, porque pelo jeito a gente não tem nenhum equipamento que a gente está mais ambientado Mas acho que vai ser algo bem desafiador, assim, justamente para mexer no psicológico da gente Tentando imaginar o que pode ser, o que vai acontecer Não sei, a gente vai ter que se entregar muito Música 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 entre ali para eles superarem o cansaço, superar a fadiga e entendam que eles precisam trabalhar em grupo, porque se eles tentarem trabalhar sozinhos não vai dar muito certo. A gente vai começar o dia num campo de areia, onde eles além de fazerem flexões, agachamentos, correr, rolar, vamos encher alguns sacos de areia que vai ser o que eles vão carregar durante o dia todo, vai ser bom, vai ser bom. Vocês são um só, então se alguém faz uma coordenada, o dia vai de todo mundo, se alguém fez alguma coisa certa, parabéns para todo mundo. Vamos lá, vamos lá. Obrigado, grupo. Obrigado, grupo. Galera, é isso aí. Estamos aqui, mas no meio do dia, a galera já fazendo o resgate da galera. Perna estendida, pega embaixo do braço, vai arrastando como se estivesse ferido. Trabalhar unidade, companheirismo. Eles estão fazendo um trabalho de força agora, o trabalho de puxar um do outro é fazer um trabalhinho de força. E o objetivo dessa atividade foi trabalhar a estratégia, ver o quanto eles estão unidos para trabalhar a estratégia e completar a prova. Acho que eu posso colocar algumas coisas em prática, posso aprender com os outros. E eu, como professora, aprendo a enxergar muito mais o limite dos outros. E como aluna, aprendo a respeitar o que os outros pedem. É gostoso isso, gosto de lidar dessa forma. A corrida fácil. A corrida não é só você, mas olhando assim quem está do seu lado, quem está atrás de você. Por cima! Vamos lá! Vamos, vamos, vamos! Eu tenho certeza de estar junto. Te fazer junto, dar um exemplo. Não só questão de limites, mas eu acho que o trabalho em equipe é o que? O envião é olhar pelo outro. Música Então você vem aqui com pessoas que você está acostumado a conviver em outro ambiente Pessoas que talvez você não conheça porque treinam em outro horário E aí você é obrigado a trabalhar em grupo com coisas que você não espera Você chega aqui e não sabe o que vai acontecer, você não sabe quem vai estar aqui A gente espera que as pessoas consigam trabalhar melhor em grupo Que as pessoas cresçam com isso, enfim, que seja um aprendizado Música 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 Por que disso tudo, né? A gente vê que hoje em dia, nos nossos dias atuais, as pessoas cada vez estão mais individualistas Por essa pressão que a gente vive, né? Esse cotidiano, essa correria de cidade grande, de trabalho, de família E a gente não consegue mais ter tempo pra nada, e é muita pressão E a gente acaba esquecendo, que foi até uma palavra que foi dita aqui Que ela foi sensacional, que juntou tudo isso Que é a empatia Então mais do que esse sofrimento individual Que cada um teve aqui, de ficar agachando, de ficar rolando na lama Foi a empatia de um querer ajudar o outro De um ver que o outro estava com dificuldade E ir lá com empatia Olhar pra essa pessoa que empatia e falar, meu, vou te ajudar, supera isso, vambora E o CrossFit é isso, né? O CrossFit é essa comunidade Ele envolve essa atividade física Ele envolve esse porquê Mas o que ele faz mesmo é juntar essas pessoas numa grande comunidade Pra um bem maior Estou muito orgulhoso por tudo que eu vi vocês fazendo aqui Pelo espírito de equipe que vocês desenvolveram Tenho certeza que dentro do boxe vai ser outra coisa Vocês vão chegar lá com outra cabeça Vão encarar os treinos de uma outra forma Obrigado